Copos.com são mais de 10 mil itens, presente com preços de atacado para decorar a casa Murano, uma peça mais linda do que a outra, deixa a casa chiquérrima e também vidro e cristal, olha quantas peças, vou dar exemplo de preço, petisqueira a partir de R$ 39,90, essa é R$ 39,90, vasos, olha esse que bonito por R$ 29,90 e solitário por R$ 19,90 vai vir em qualquer lugar da casa. Copos importados e vidro é o melhor preço do Brasil, vou dar exemplo, esse alto, tanto alto como baixo, R$ 39,90 a caixa vem com 6, dá para fazer o conjunto. Jogo americano, uma infinidade, olha esse bambu, apenas R$ 5,90 cada, talher avulso, a partir de R$ 4,90 cada e tem esses kits, vem com 6, um mais do que o outro, mas no próximo bloco eu falo. Decoração, peças em vidro, olha, é tão barato que tem empresas de evento que vem comprar aqui, vou dar exemplo, olha o tamanho dessa peça, por R$ 69,90, que incrível, dá a volta aí, olha quantos modelos, tem o modelo cilíndrico, vários tamanhos e diâmetros, a partir de R$ 39,90. E como prometido no outro bloco, festival de vidro, olha só que bacana essa peça esquerda, gente, R$ 24,90, ela é linda, tem também um paredão de utilidade, de utensílios e essa aqui então, a menorzinha, a avulsa, para espalhar na mesa, só R$ 9,90, vai passando pela loja, são mais de 10 mil itens na rua Costa Blicomenale, número 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares e aqui é aberto de domingo a domingoecopos.com, presente com preço atacado, você vai amar.